Salve galera, exatamente 5h45, tá escuro ainda, mas vamos lá né, não sei como é que vai estar hoje de mar, de onda, tentei fazer o check ali, mas tá escuro ainda, mas vou tomar um café agora e partiu. Seis horas em ponto, tô falando meu baixo, que é pra nem acordar os vizinhos, tá amanhecendo ainda. Seis horas em ponto, tô falando meu baixo, que é pra nem acordar os vizinhos. Seis horas em ponto, tô falando meu baixo, que é pra nem acordar os vizinhos. Seis horas em ponto, tô falando meu baixo, que é pra nem acordar os vizinhos. Não dá pra nem acordar os vizinhos. Seis horas em ponto, tô falando meu baixo, que é pra não. Pico, tô falando meu baixo. Música Música Tinha mil metros essa onda Despenquei lá de cima velho, não deu tempo ia dar cavada Acabei dropando ela reta Mas tá bom Pensei que não ia ter nada aí Mas olha esse amor Seu despenco lá de cima, meu irmão Meu irmão Música 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 Olha o que é de gente no mar Meu, você é louco Meu Deus do céu Muita gente velho Olha o que é de gente no mar Música 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 Música